Alô meu povo seu aventureiro da roça está na área pessoal eu quero convidar você a caminhar comigo mais um pouquinho na natureza aí pessoal quero estar te mostrando aqui um pouco da nossa natureza que para mim é muito maravilhoso gratificante aí pessoal a batida de Coati aqui ó os Coati eles andaram aqui por cima desse pau aqui ou foi Coati ou foi tamanduá caçando meio de comer cupim bora comigo aí pessoal mais uma vez é um prazerzão do seu aventureiro da roça está mostrando um pouquinho da natureza para você aí o negócio cantando para mim eu não sei eu não sei o que que é não vai ser algum passarinho vamos comigo aí pessoal capoeirinha ralinha mas é muito bom pessoal é gostoso demais a pessoa tá na natureza muitas vezes a gente apresenta muita técnica de sobrevivência mas as vezes a gente esquece também de mostrar um pouquinho da natureza que é muito gratificante para pessoa andar na natureza pessoal você eu mesmo me sinto muito à vontade me sinto muito feliz mesmo aí para mim de e caminhar na natureza aí ó mostrar uma aquelas duas lá ó ó o pessoal tamanho dessa abre chega dói o pescoço olhando para ela aí ó acompanha comigo aí pessoal tamo junto aí se você tiver gostando aí das imagens das imagens da natureza não esqueça de comentar não esqueça de se inscrever e aquele que já foi escrito é um obrigadão do seu aventureiro da roça aí ó e comente nos vídeos pessoal eu quero ter sempre a humildade aí de tá e responder no comentário de cada um de vocês aí porque para mim é um prazerzão aí pessoal é um trilheiro de tatu aqui ó essa região aqui tem tatu demais viu pessoal e quando dá uma chuvinha que nem deu uma garoazinha essa noite aí e os bichos fica doido e os bichos cavam bagunçando tudo quanto é canto que é uma capoeira pequena mas é muito bom de andar dentro dela aí pessoal tudo batida aí de barra dos pau aí ó e para mim é um prazerzão e está sempre aí fazendo essas imagens aí para vocês aí e aí e aí para quem gosta de natureza e para quem e quem andar na natureza é muito bom é uma aventura da roça aqui pessoal é assim e mostramos a sobrevivência mas também e eu gosto de mostrar um pouquinho da natureza também e saímos aqui no ar e na roça de cacau aqui e um bocado de moceguinho aqui não e uma folha aqui quando a gente passou eu passei aqui eles voaram saímos aqui no lugar limpo aqui pessoal e aqui é roça de cacau e ele está mostrando para você aí e essa criança aí dentro de uma roça de cacau e olha só para quem gosta da natureza para quem sabe aí dá valor olha o tamanho dessa árvore olha pessoal o tamanho dessa árvore aí dentro de uma roça de cacau aí olha o tamanho da criança vamos lá perto dela que eu vou estar te mostrando que só a raiz dessa árvore uma pessoa pode até fazer um acampamento e dormir dentro olha os locos aí olha os locos aí olha aqui vou mostrar de longe para você entender olha se você tapar os lados dela pessoal e já dá um lugarzinho para você ficar sossegado aí olha olha o que eu tenho aqui e a danadinha grande e mais ave grande ali e tudo isso aqui pessoal é dentro de uma roça de cacau lá que eu te falei lá no lugar daquele ali só você tapar de um lado e de outro e dá para o cara dormir tranquilo aí vamos comigo mais adiante aí pessoal e para mim é um prazerzão está mostrando aí imagem da natureza aí para vocês aí a aventureza da roça está na área aí com vocês olha pessoal certo que isso aqui é uma roça de cacau mas se eu tivesse perdido nesse momento dentro de uma capoeirinha daquela e pudesse sair em um lugar desse eu já teria encontrado ali comida fácil fácil olha que cacho de banana lindo maduro vamos lá de perto que eu vou estar mostrando para você maduro 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 da hora pessoal olha aí olha aí olha aí que obra da natureza aí vou estar puxando vou estar chegando perto dele aqui vou mostrar para vocês aí eu já teria encontrado meu alimento nesse momento aí pessoal dentro da roça de cacau que maravilha aí para quem já passou por roça para quem já viveu já trabalhou é muito bom rever essas imagens de novo aí eu acredito que teve muita gente aí que já passou por dentro de roça de cacau e para mim é um prazerzão estar distribuindo essas imagens aí para vocês aí o nosso aventura da roça aqui é sobrevivência e aventura nós passamos aqui técnica de sobrevivência mas também mostramos a aventura aí para cada um de vocês olha aí coisa linda aí valeu pessoal se você gostou desse vídeo aí não esqueça de comentar não esqueça de dar teu like aquele que verdadeiramente é amante da natureza aquele que curte a natureza que gosta de roça esteja deixando teu like esteja deixando teu comentário porque nós vivemos na cidade pessoal mas não tem coisa melhor do que você pisar os seus pés na natureza dentro de uma roça você sentir o cheiro da terra você sentir ali o cheiro do mato o cheiro da natureza rapaz é gratificante demais eu me sinto muito feliz pessoal quando eu estou num lugar desse então se você não for inscrito se inscreva aquele que não é inscrito ainda se esteja se inscrevendo que já foi inscrito muito obrigado esteja deixando teu like esteja comentando sempre no nosso vídeo que eu estou ali sempre respondendo no comentário de cada um de vocês e quero dizer para vocês que é um prazerzão meu esse foi o vídeo de hoje e fique todos com Deus e até o próximo vídeo se assim o nosso bom Deus nos permitir e até o próximo vídeo e aí